Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a reforma tributária, que vocês já sabem a minha opinião sobre ela, que é a mesma opinião sobre qualquer reforma tributária. Reforma tributária é exatamente a mesma coisa que aumento de impostos. Não existe na história da humanidade, na história do Brasil, situação em que o governo diminui impostos. Então, pode ter certeza, essa reforma é ruim, ela não deve acontecer. Temos que lutar para que ela não aconteça. Essa e qualquer outra reforma tributária. Mas vamos entender porque essa daqui parece que é ainda pior. Ela não quer só aumentar impostos, não. Ela quer aumentar muito os impostos, mas muita coisa mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por socializamos seu dinheiro. Peter tem conta em banque, mas não aceita Pix e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a reforma tributária está aí proposta pelo governo. Já estava na cara que ia ser feita. Já tinham avisado que fariam essa proposta de reforma tributária. E eles chamam de reforma tributária justamente porque não querem chamar do que é realmente. É aumento brutal de impostos. O que aconteceu? Vocês lembram? O governo Lula ganhou as eleições de 2022. Eu ainda não entendi como que ele ganhou, mas ele ganhou a eleição. Então ele quer gastar dinheiro. O principal objetivo do Lula é ajudar os países da América Latina com os problemas financeiros deles. É ajudar os coleguinhas dele do PT. É ajudar a esquerda de forma geral, botando todo mundo empregado dentro da máquina pública. E para isso ele precisa do seu sangue. Precisa tomar o seu sangue. Precisa tirar o seu dinheiro com muita vontade. Já acabaram com o teto de gastos. Não vou dizer que botaram uma regra fiscal mais leve, que é o tal do calabouço fiscal do Haddad. Não, aquilo ali é nada. Acabaram com qualquer restrição fiscal. O arcabouço fiscal não é nada. Ele simplesmente diz que agora pode fazer o que quiser porque não tem punição em situação alguma. Então a parte primeira dessa história ele já resolveu. Pode gastar à vontade, pode fazer o que ele quiser com o governo. Agora ele precisa roubar muito a população. Precisa tirar muito o seu dinheiro. Não é pouca coisa. Uma coisa não funciona sem a outra. O pessoal mesmo não está falando. Não, porque para ter o arcabouço fiscal precisa também da reforma tributária e coisa e tal. E essa é o que está acontecendo aqui. Ou seja, isso aqui não se trata. Eles estão tentando vender a ideia de que é para simplificar impostos. Ele sempre vem com essa história. Não, não simplifica porcaria nenhuma. É mais complexo ainda do que tem hoje e aumenta impostos de forma brutal. Eu vou explicar para vocês o que eles estão querendo fazer aqui. Vamos dar uma olhada na reforma tributária inteira para a gente ver o que tem aqui. Essa primeira parte aqui fala a questão de que o artigo 43 da Constituição fala sobre incentivos que o governo pode dar. Ele pode diminuir impostos e coisa e tal para fazer o desenvolvimento regional e coisa e tal. E o que está dizendo agora é que isso considerará critério de preservação do meio ambiente. Isso daqui não quer dizer nada no final das contas. Sempre que possível a concessão que se refere ao parágrafo 2º, inciso 3, considerará critério de preservação do meio ambiente. Na prática isso não quer dizer nada. Aqui está falando que o artigo 61, que é o que fala sobre as leis. Como é que as leis podem... O que é que tem legitimidade para propor uma lei. E aí fala aqui que a iniciativa de lei complementar de que trata do imposto previsto no artigo 156-A também caberá ao Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, que trata o artigo 156-B. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Se você olhar mais aqui para baixo, ela cria o artigo 156-A, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços de Competência de Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E o 156-B, que fala sobre... O 156-B exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, em lei complementar das seguintes competências e coisa e tal. Então o que eles estão dizendo aqui? Eles vão criar o imposto tal do IVA, que é esse Imposto sobre Bens e Serviços e coisa e tal. Hoje em dia, como é que é? Cada município tem o seu imposto sobre serviço, cada estado tem o seu imposto sobre produtos. Agora vai ser tudo junto com a alíquota unificada no Brasil inteiro. Então vai ser criado um Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, em que os estados e municípios vão participar, e eles vão definir quais são essas alíquotas de bens e serviços e coisa e tal. Isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque você acaba com a possibilidade de você ter a disputa entre municípios e estados para atrair investimentos. Hoje é muito comum um estado oferecer imposto mais baixo para atrair empresas para lá. Eles querem acabar com isso. Ou seja, vai ficar todo mundo pagando muito caro, a única alternativa vai ser você sair do Brasil. Isso é uma coisa muito ruim, no final das contas. Eles falam que essa guerra fiscal prejudica os estados e municípios. Então, essa guerra fiscal ajuda a atividade econômica. Tudo que diminui a arrecadação do governo ajuda a atividade econômica. Mas, enfim, o que eles estão dizendo aqui é que, nessa primeira parte aqui, no artigo 61, é que esse Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, ele poderá também fazer leis complementares para alterar os impostos. Agora, lembra, isso aqui é a iniciativa da lei complementar. Ele pode fazer a lei, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso. Artigo 62 fala sobre medidas provisórias, que é o que o presidente pode emitir medidas provisórias e coisa e tal. E aí ele fala aqui, parágrafo 2º. Medida provisória que implique na instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 1, 2, 4, 5 e 8 e 1, 5, 4, 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se for convertida em lei até o último dia daquele ano que foi editada. O que é isso daqui? Isso aqui é um negócio chamado princípio da anualidade e serve justamente para proteger o contribuinte. Em tese, o governo não pode ficar aumentando imposto à livre vontade dele, mas tem uma licença para os chamados impostos regulatórios. Existe aí na doutrina a divisão de impostos arrecadatórios, que são aqueles que é só para arrecadar dinheiro mesmo, imposto de renda, IPTU, não sei o que lá, e impostos que são para regulação do mercado, que é o imposto de importação, imposto de exportação, esse tipo de coisa. E aí eles estão dizendo que agora, incluiu aqui, se você pegar, está aqui, 1, 2, 4, 5 e 1, 5, 4, 2. São os impostos considerados regulatórios hoje. O que ele está fazendo aqui? Ele está incluindo o 8. O que é o 8? É o tal do imposto do pecado que eles querem criar. Esse o governo vai poder aumentar a hora que quiser. Ele está dizendo que esse imposto aqui é regulatório, é para regular a economia, não é para arrecadar dinheiro. Mas vocês sabem que vai arrecadar um bom dinheiro isso daí, né? No final das contas, estão aqui arrumando um gatilho para poder te ferrar sem nem avisar antes. Aqui também o artigo 64 inclui o tal do Conselho Federativo do Imposto de Renda, dizendo que qualquer lei nesse sentido começa a tramitação pela Câmara. Aqui também inclui em outra alíquota, em outro lugar da lei, o tal do Conselho Federativo do Imposto de Bens e Serviços. Aqui está alterando o artigo 146 para incluir mais algumas hipóteses de lei complementar. O que é lei complementar? A lei complementar é aquela lei que exige a votação absoluta, do máximo absoluto de votos no Congresso. A lei ordinária é aquela lei que precisa da maioria dos deputados presentes no momento da votação. A lei complementar exige a maioria absoluta. Então, como são 514 deputados no Congresso, tem que ter 257 votos absolutos. Não importa quantas pessoas estiverem no plenário, tem que ter 257 votos para passar a lei complementar. Então, coloca aqui mais algumas coisas que deveriam ser isso aqui. Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui é só colocando os novos impostos, as novas coisas que eles estão criando aqui, eles estão colocando também nessa coisa aqui. Esse resto aqui também é coisa de só adaptar para os novos impostos e coisa e tal. E é aqui que começa a criação de impostos novos. Artigo 153. O artigo 153 é o que diz aqui. Compete a União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação. Então, aqui descreve quais são os impostos que a União pode cobrar. Então, tem um monte de coisa aqui. E aí, termina no item 7. Aí tem o item 8. O item 8 é justamente o que eles incluem aqui. Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Esse aqui é o que eles estão chamando de imposto sobre pecado. E já é uma bitributação, que é uma coisa vedada pela própria Constituição. Mas aqui eles estão botando licença para poder ter bitributação. Vão tributar duas vezes, do jeito antigo e do jeito novo também as coisas. É um absurdo isso. Por que é um absurdo isso daqui? Porque esse tipo de coisa... Agora, o governo pode aumentar esse imposto a hora que quiser, pode diminuir a hora que quiser. O que é uma coisa que faz mal à saúde ou que faz mal ao meio ambiente? Você viu que agora é saúde e meio ambiente. Prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Cara, praticamente qualquer coisa é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, dependendo do limite que você coloque. Eles podem botar esse imposto no que eles quiserem. É que abre uma avenida para o governo passar com uma trituradora em cima de você e tirar todo o seu dinheiro. O resto aqui não tem muita importância. Integrará a base de cálculo dos impostos previstos nos outros artigos. Que é o quê? Vai ter o imposto sobre imposto. Você cobra o imposto federal, depois cobra o imposto estadual em cima do imposto federal. Olha que maravilha isso. E eles estão dizendo que é para simplificar a coisa. É o que eu falo para vocês. Não existe isso de reforma tributária para simplificar imposto. Não existe isso. Só complica mais. E aqui, ainda acabou totalmente com a bitributação. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Pronto. Eles acabaram com essa ideia de que não pode ter dois impostos na mesma coisa. Agora pode ter dois impostos, três impostos, quatro impostos. O governo escolhe o quanto ele vai tirar do seu dinheiro à vontade. Bom, aí depois vem aqui a parte de criar o IVA, que é o imposto de valor agregado, que eles chamam de imposto de serviço e coisa e tal. Então, imposto dos municípios e coisa e tal. Aqui, é justamente o artigo 156A. Isso aqui é algumas alterações que eles fazem para compatibilizar a coisa. Mas aqui vem o imposto 156A, que é o imposto sobre bens e serviços, que é o IVA. Imposto de valor agregado, segundo eles. Enfim, eles colocam aqui a descrição do imposto e coisa e tal, mas a maior parte disso daqui vai ser depois definida em lei complementar, que justamente define... Aqui, por exemplo, eles não dizem qual vão ser as alíquotas e coisa e tal. Aqui. O 156B é que define o Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, que é justamente quem vai definir como é que vai funcionar esse IVA. Aqui, depois, eles falam sobre a divisão desse imposto, porque, lembra, agora vai ser um imposto só para estado, município e coisa e tal. Aí, depois, vai ter uma divisão aqui do quanto é que vai para cada município lá, para o estado e para os municípios. Aí, aqui, no 59A, fala do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e sociais. Então, ou seja, vai pegar uma parte do dinheiro para, supostamente, ir para obras ou para diminuir a resolução. Aí, depois, vem aqui a parte do INSS. Então, repara que o imposto aqui é muito mais complicado, não elimina nenhum dos impostos anteriores, continua tudo funcionando. Isso aqui é mais imposto além. Tudo bem, eles falam que tem um calendário que você vai, a cada ano, diminuindo a incidência do imposto anterior e aumentando do novo imposto. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que vai chegar no final e eles vão acabar com os impostos antigos todos e vai ter só o novo imposto? Não. Lógico que não. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Todo imposto que foi criado para ser temporário aqui acabou se tornando definitivo. É lógico que vai ficar esse monte de imposto aqui, novo, e um monte de imposto velho, do mesmo jeito, da mesma forma. Isso aqui, cara, é só o Lula querendo roubar a sociedade, querendo tirar dinheiro das pessoas. Essa reforma tributária é terrível. Terrível. É a pior reforma tributária possível no final das contas. Enfim, e o pessoal já está falando aqui, olha só, esse aqui vai ser o mote que vão tentar vender para você. Não é sobre pagar menos impostos, mas simplificar o sistema e desenvolver o país. Desde quando imposto desenvolve o país, meu amigo? Não, imposto é custo perdido. É dinheiro jogado fora na mão de corrupto. Imposto só piora o país. E simplificar, aonde que vai simplificar? Olha a confusão que vocês estão mexendo só na Constituição. Isso sem contar as leis complementares, o Código Tributário Nacional. A confusão que vai dar isso vai piorar muito mais, complicar muito mais. É o que eu falo para vocês, esse negócio de reforma tributária é sempre assim. Começa com a intenção boa de simplificar, ou pelo menos eles dizem que é isso, porque a gente sabe que não. O que você acha que faz um governo querer fazer uma reforma tributária? Ele está olhando assim, não, eu quero facilitar a vida do meu contribuinte. É o meu contribuinte, tadinho dele, eu tenho que facilitar a vida dele, eu vou simplificar imposto. É lógico que não é isso, cara. É lógico que o presidente, o governador, o deputado que está votando nesse troço, ele está falando assim, hum, eu acho que eu consigo extorquir mais grana desse pessoal, hein. Vou fazer uma reforma tributária. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar que eu vou simplificar os impostos, vou falar que eu vou simplificar. Aí o cara lá cai nessa parada, nesse papo meu, né, os deputados estão tão cambada de filho da puta, porque eu não duvido nada que os deputados vão aprovar essa porcaria aqui. Por quê? Porque eles querem torrar o seu dinheiro também, meu amigo. Você acha que não? Você acha que eles querem, eles estão lá pra representar você? Onde é que você tirou essa ideia que eles estão lá pra representar você? Eles querem torrar dinheiro, porra. É bom torrar o seu dinheiro. Eles querem é isso, é um monte de dinheiro a mais pra eles poderem torrar nas besteiras que eles acham que vão fazer lá, as corrupções todas lá do pessoal, né. Então, não, simplificar não tem, né. Até a página da esquerda que fala que simplificar o imposto não resolve nada, né. Mas tudo bem que aqui ele tá falando que o problema é que não, que tem que taxar grandes fortunas e não sei o que lá, que é uma besteira danada, coisa de esquerda. Mas o fato é esse. Quem disse que vai simplificar, cara? Não vai nada. Olha aquela legislação, é complicado pra caramba, entrou um monte de outros parâmetros, um monte de outros cálculos, um monte de outras coisas. Esquece, vai complicar. E não saiu nada, tá? Não saiu nada. Eles estão dizendo que daqui a cinco anos vai acabar o outro imposto. Você acha que não vai ter nenhuma crise entre agora e daqui a cinco anos? É lógico que vai ter uma crise. E aí vai ter a crise, o que eles vão falar? Não, mas a gente teve uma crise agora, o SUS tá sem dinheiro, a gente vai precisar manter por mais dez anos o imposto ISS como tava antes, e junto com o imposto novo e coisa tal. Então é lógico que vai ter uma crise, eles vão dizer que teve um, ai meu Deus, emergência, é só por mais dez anos, e aí pronto, vão continuar cobrando os dois impostos do mesmo jeito. Não existe possibilidade de simplificar, não existe isso, de simplificar imposto. Então o negócio é o seguinte, a melhor situação pro imposto, para a sociedade brasileira como tudo, é deixar do jeito que tá. Ah, é complicado, é confuso, dá dor de cabeça pra caramba. Deixa quieto. Não tem como melhorar com isso daí, né? Aqui, olha só que coisa engraçada. O texto da reforma tributária prevê cobrança de heranças no exterior e redução de 50% em alíquotas para educação e saúde. O que eles não falam aqui é o seguinte, essa redução de 50% não é em relação ao que tem hoje, é em relação ao valor do IVA. O IVA estão prevendo em 25%, então estão dizendo que educação e saúde vai ser só 12,5%. Só que sabe quanto é que paga hoje de imposto da educação e saúde? 6%. Então, ou seja, na verdade vai dobrar o imposto de educação e saúde, mas segundo o governo não, vai ter uma redução de 50% nas alíquotas. Não, não vai, vai aumentar a alíquota. Tudo vai aumentar a alíquota, tudo vai aumentar a alíquota estupidamente. Não é aumentar pouco o imposto, eles estão pretendendo aumentar muito para caralho os impostos, tipo de sangrar o povo mesmo aqui no Brasil. Para quê? Para o Lula poder dar dinheiro para o Alberto Fernandes da Argentina, que está aí para dar dinheiro para a Venezuela, para torrar um monte de coisa para os amiguinhos dele, contratar um monte de funcionário público inútil. É isso daí, para isso que eles querem. O pessoal do supermercado está falando a mesma coisa aqui. Ah, não, porque também, no caso dos alimentos, a mesma coisa aqui. Não, porque vão adotar uma alíquota reduzida de 50% para produtos da cesta básica. Olha só, 50% menos para a cesta básica. Não, mas a cesta básica hoje em dia é isenta. Ela não paga nada, paga zero de imposto a cesta básica. Agora, ao invés de pagar os 25%, vai pagar 12%. Ou seja, eles estão aumentando em muito o imposto sobre a cesta básica. Ou seja, olha só, olha o quanto esse pessoal está com vontade de roubar você. Eles querem muito tirar o seu dinheiro. Esse pessoal está convencido que eles sabem usar o seu dinheiro melhor do que você. É lógico, né? Eles vão usar para o que eles querem, né? No final é isso. O Marcelo Ramos escreve aqui para o Poder 360 a mesma coisa que eu penso. Reforma tributária deve deixar o sistema ainda mais caótico. É isso, não vai ter simplificação nenhuma e vai ter muito mais imposto aqui. As diretrizes gerais, segundo o relatório, são substituição de cinco tributos por um imposto geral sobre o valor agregado e um imposto específico sobre determinados bens. Então, o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, e o IES, que é o imposto do pecado lá. Só que aí já começa. O IBS já são dois impostos, que é um para o estado e um para o município, que é o IVA dual. E aí depois estimula que não sei o que é lá, para quanto vai para cada governo. Olha só a quantidade de confusão que tem nisso daqui. No final das contas, ainda tem o tal do cashback, que ninguém sabe como é que vai funcionar isso daí. Não tem nenhuma ideia disso. No máximo vai ser um Bolsa Família adicional para o pessoal mais pobre. Vou até colocar talvez no próprio Bolsa Família, no final das contas. Lá no Rio Grande do Sul, onde tem uma espécie de cashback desse, funciona assim. Eles pegam a renda da família pobre, aí calcula quanto seria de imposto que a família está pagando com o novo sistema, com a renda dela. Aí daí é, sei lá, R$40 por mês de imposto. Aí aumenta o benefício em R$40 por mês. Vai ser uma coisa assim o Bolsa Família do pessoal, né? Ou seja, não vai ter retorno de nada no final das contas. Aqui, a OAB do Ceará está reclamando com os parlamentares cearenses. Eu acho que toda a OAB devia fazer isso com todos os deputados. Não pode votar esse troço. É um absurdo essa reforma tributária. Não é pouco aumento de imposto. É muito aumento de imposto com aumento da complexidade ainda. Então não tem nada que se salve nessa reforma tributária no final das contas. Imposto, vocês sabem, é roubo, né? Do jeito que estava antes, do jeito novo, de qualquer jeito. Mas desse jeito aqui, cara, eles estão preparando para te enrabar com vontade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.